Partas, se queres partir, procurarei viver em paz. Não pedirei que fiques aqui, talvez estaria pedindo demais. Vá com Deus, meu amor, é isso que eu desejo para ti. Que a sorte te acompanhe, eu ficarei aqui. Quis arretar para que estejas feliz. Mas te peço, não dará outro o carinho que eu quis. Mas te peço, não dará outro o carinho que eu quis. Boa noite, me despeço, serei sempre teu amigo. Perdoe-me as amarguras que tu passaste comigo. Sem teus beijos, chorarei todos os dias. Mesmo assim eu me despeço, vá com Deus, vida minha. Boa noite, me despeço, serei sempre teu amigo. Perdoe-me as amarguras que tu passaste comigo. Em teus beijos, chorarei todos os dias. Mesmo assim me despeço, vá com Deus, vida minha. Mesmo assim me despeço, vá com Deus, vida minha. Mesmo assim me despeço, vá com Deus, vida minha. Mesmo assim me despeço, vá com Deus, vida minha. E ainda? Obrigado.